Olá, Álvaro. O que estás a ficar a fazer? Eu sei que tens uma rede de doping. Aparentemente, a Aurora tem um trunfo. Ana Lúcia Barbosa. Ela foi-te com um homem que trabalha para ti. Será que o segredo foi descoberto? Ou tudo não passa de uma armadilha? Esta conversa está daqui. Eu sou a Ana Lúcia Barbosa, Álvaro. Hoje, vidas opostas. Unidas pelo destino.